Olá, Tolkien Talkers e amantes da arte da Terra-média. Fiquem atentos e preparem os vossos bolsos, porque vem aí algo luxuoso. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem-se a preparar quando serem vídeos novos. Dia 14 de Novembro de 2019 vai ser lançado o The Hobbit Sketchbook, o livro dos bossos de Hobbit, publicado por Alan Lee. Este livro já tem um irmão mais velho, o The Lord of the Rings Sketchbook, o livro dos bossos do Senhor dos Anéis, que foi lançado em 2005. Este livro consiste num compilado de artes e ilustrações dos bossos de Hobbit tanto para os filmes como para os livros. O livro tem ao todo mais de 100 bossos, artes conceituais onde se mostra toda a evolução de uma ilustração e também algumas gravuras exclusivas para este livro. E é claro, o livro é também complementado com alguns textos. O livro já se encontra em pré-venda e custa 20 libras. Mas o melhor de tudo é que vai ser lançada uma box de luxo onde junta o The Lord of the Rings Sketchbook e o The Hobbit Sketchbook. A box também já se encontra em pré-venda e custa 75 libras, sendo que os livros são de capa dura e de tecido. Incrível, não é? É pena uma pessoa ser pobre. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo bem curtinho. Por isso, vemo-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.